Fala pessoal, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal falando sobre finanças e investimentos para você. Lembrando que nesse canal é um canal que não vive de publicidade e você pode sempre se manter atualizado e aprendendo cada vez mais sobre mercado financeiro e investimentos. Bom, hoje é o quadro Pergunte ao Bona, que é o quadro onde eu respondo as dúvidas que você coloca aqui nos comentários, seleciono várias e coloco aí para a gente debater o assunto aí. Na pergunta de hoje eu vou responder a diferença ou os riscos envolvidos entre os títulos Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então a pergunta de hoje vem do ALCN1, esse é o usuário aí que colocou a pergunta. A pergunta dele foi o seguinte, André, poderia me esclarecer por que o Tesouro Selic com vencimento em 2023 é considerado um investimento de liquidez diária, podendo ser resgatado quase sem perdas antes do vencimento, enquanto o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA com as datas de vencimento mais longas, respectivamente, são considerados com alto risco de perdas se resgatados antes dos vencimentos? Quais os riscos reais de resgatar cada um desses títulos antes do vencimento? É possível resgatar menos do que foi investido? Obrigado. Bom, essa pergunta é muito interessante pelo seguinte, primeiro vamos entender uma coisa aqui, liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a velocidade com que um determinado investimento se transforma em dinheiro. Você pode pegar e usar e torrar do jeito que você quiser. Então quando a gente fala em liquidez, a gente está falando em velocidade dessa disponibilidade. Tanto o Tesouro Selic, quanto o Tesouro Prefixado, quanto o Tesouro IPCA, todos eles têm a mesma liquidez. Você vai lá, pede o resgate do título e no dia seguinte, no dia útil seguinte, ele está na sua conta na corretora para você pegar e usar e resgatar da forma como você quiser. Então isso é liquidez. Outra coisa é horizonte de investimento. O que é horizonte de investimento? Horizonte de investimento é o tempo, o prazo, que esse investimento é mais adequado para a maturação dele próprio e ele entregar aquilo que ele promete. Então, todas essas três modalidades de investimento têm liquidez de um dia para o outro, porém tem horizontes de investimento diferente. E aí entra a principal diferença entre esses três títulos e a possibilidade de você ter algum prejuízo ou uma rentabilidade menor do que você combinou e tudo mais. Por que a gente fala que o Tesouro Selic é adequado para você usar em uma reserva de emergência ou em um investimento com liquidez? Porque o Tesouro Selic é atualizado diariamente segundo a taxa Selic Over. Então, toda vez que a taxa Selic diariamente vai acontecendo, ela vai sendo apropriada ao valor desse título. Então, não importa se você vai ficar um dia, um mês, ou dois ou três anos até o vencimento com esse título, diariamente ele vai apropriar Selic Over ao valor do seu investimento e você sempre vai ter uma rentabilidade positiva. E ela vai ser maior ou menor simplesmente em função do tempo, porque ela vai sempre acompanhar Selic Over. Aconteça o que acontecer, perfeito? E quando a gente fala do Tesouro Prefixado? O Tesouro Prefixado já tem uma outra situação, porque o Tesouro Prefixado tem uma data de vencimento e aquela taxa que você combinou com o Tesouro quando você fez a aplicação, ela é garantida só na data de vencimento. E do dia que você investiu até a data de vencimento, ela pode oscilar conforme as oscilações do mercado. Então, nesse caso, o que acontece? Pode ser que você faça uma aplicação num título do Tesouro Prefixado e, antes de chegar no vencimento, você queira fazer um resgate. E nesse meio tempo, essa taxa, esse título tenha oscilado para cima, valorizado até mais do que a taxa que você combinou no período, ou para baixo, inclusive podendo gerar prejuízo. Por isso que a gente chama que o horizonte do investimento do título prefixado é de médio prazo, porque você vai obter aquilo que você teve na contratação somente na data de resgate. O mesmo acontece com o Tesouro IPCA. Então, também tem a liquidez tranquila de um dia para o outro, mas ele vai ter um prazo mais longo de investimento e também vai estar sujeito a essas variações no mercado. Então, por isso que quando você faz um investimento no Prefixado ou no Tesouro IPCA, saiba que o mais adequado é você casar a sua necessidade, o prazo da sua necessidade, o horizonte daquele investimento com o seu horizonte de planejamento. Então, um dinheiro que você tende a conseguir levar até esse vencimento. Porque se você precisar desse recurso antes desse prazo, você não tem garantia nenhuma de que ele vai render aquilo que foi combinado. Então, essa é a história, né? Essa é a diferença e isso com que faz com que exista essa diferença entre os títulos e por isso que o Tesouro Selic é adequado para os investimentos que compõem a reserva de emergência, onde você não quer risco de resgatar abaixo do valor que você investiu. Tá? Então, essa é a ideia. Beleza? Então, a conclusão da história é tome a decisão dos seus investimentos, baseado sempre no seu planejamento, enquanto a necessidade que você vai ter de quando você vai precisar desse capital. Entendeu? É isso, é bem tranquilo. Espero ter tirado a sua dúvida. Comente aqui, coloque aqui na área de comentários as suas percepções sobre essa questão. Se inscreva no canal, visite o blog de valor.com.br e continue comigo nessa jornada de educação financeira e investimentos. Um abraço. Tchau, tchau.